Dedé, semana até que, tipo, morna, né, tranquila, jogo só domingo, isso é bom ou ruim para o elenco nesse início de temporada? É ótimo, mas tranquila, morta, fica para o lado de vocês, porque o treino hoje foi destruidor. Galera, hoje treinou bem forte, então é bom, semana cheia para isso, para a gente aprimorar. É questão de posicionamento, questão tática, né, para resumir, entrosar alguns jogadores que vieram, né, isso também é bom, que ainda não tiveram oportunidade de treinar semana cheia, assim, com todo o elenco, para no final de semana o time chegar ainda mais forte. O homem já promoveu a estreia de todo mundo, né, quem chegou já jogou, agora é o momento da briga por posições, né, disputa, e isso é sadio, naturalmente. Sadio, eu acho que, novamente, o Cruzeiro vem com um elenco muito bom, farto de jogadores de muita qualidade. O treinador sabe que o nosso time é um time muito experiente, sabe fazer com que um jogador ainda sem ritmo, ainda sem uma pré-temporada cheia, como a do Rodriguinho e a do Dodô, sabe que a gente consegue dosar eles no jogo. Eles também, experientes, né, bem rodados, sabem lidar com isso, então foi uma excelente estreia, acho que se sentiram muito bem. Jogariam até o final, mas ali no jogo, no decorrer ali, o homem optou por substituições que favoreceram muito ao time. Então, nosso time tem tudo para fazer um grande ano com esse elenco. De alguma forma, então, ele está rodando o time, todo mundo vai tendo aí a sua oportunidade. Você, particularmente, gosta de ter uma sequência, quer estar em campo no domingo, ou aprova essa de vez em quando ir lá para o banco, ou até nem relacionado ser? Cara, semana cheia é diferente de um jogo quarta e domingo, né? Eu acho que é um jogo que vem muito pegado. Eu acho que o ano passado foi um exemplo disso, que tivemos vários jogos intensos. A gente não pede para sair nunca, né? Mas a preparação física, a fisiologia sabe que o nosso corpo necessita de um período maior de treinamento, de descanso para fazer excelentes jogos. Graças a Deus conseguimos um espaço, até pelo torneio, que é a Libertadores que vai vir, o primeiro torneio, o segundo torneio, junto com o Campeonato Mineiro. Esse espaço que conquistamos nos dá essa tranquilidade de fazer semana cheia, de jogar. Eu acho que a semana toda a gente treina firme, mas tem um período de dosar o treinamento durante a semana para ficar super bem no domingo e eu vou estar, se Deus quiser, 100% para fazer o jogo. Mas mesmo assim, o treinamento tendo sido pesado na parte da manhã de hoje, dosar, o importante é que se mantenha um nível de competitividade para que, sempre que o mando chamar, o pessoal está pronto para poder atender, seja no time principal ou nas partidas em que o pessoal for descansar, né? Exatamente. Como eu falei, a semana cheia dá para o treinador montar o seu time, montar o time que ele acha que vai ser o time principal para os torneios mais fortes. também ajustar detalhes do time, os suplentes que podem jogar um outro tipo de torneio. Então, a semana cheia nos dá esse privilégio e é bom para a gente também, os jogadores também, que, como eu falei, entrosa com todos os jogadores, apesar de ter dois, três anos jogadores jogando junto, o nosso time precisa de momento cheio assim, porque cada treinamento a gente aprende alguma coisa. Exatamente nessa questão do treinamento que se aprendeu, o Mano dizia após o jogo contra o Boa da preocupação do time não ter sofrido até aquela oportunidade de gol em apenas um jogo que foi contra o Patrocinense e agora teve-se contra o Vila. O que vocês conversaram depois dessa situação que o Mano conversou com vocês da defesa ter sofrido esses gols nos jogos? Não teve conversa assim. Nosso time sabe que é um time que joga muito bem postado, que não podemos tomar gols assim. Eu acho que a cobrança vem particular, né, cara? Não vem... um, o outro chama o outro no canto, não podemos, não podemos, não. Sempre foi assim, os ajustes são um pouco mais concentrados com o que o treinador pede, mas não tem conversa assim de chamar no canto e conversar e falar isso, falar aquilo, não. A gente treina pra... bom a semana cheia pra isso também. A gente treina pra que possamos fazer um jogo mais consistente, pra não tomar gols e manter o ano. Eu acho que na Europa, na Europa, os times... o treinamento do professor Mano é bem parecido com o setor defensivo que a Europa joga. Então, toda semana a gente faz um treino defensivo ali, um esquema que a gente sempre se adapta pra gente estar sempre lembrando. Então, é... nosso time tomou gols e cobra porque não é um time de tomar tantos gols. E como na Europa eles fazem muito essa linha de quatro, e nosso time também tem essa situação de fazer treinamentos assim. Você sempre reitera, fala que o momento... você pensa no que o Cruzeiro vem fazendo, no trabalho que está sendo atual, mas a gente sabe que no próximo mês tem amistosos da seleção brasileira e todo mundo sempre lembra. Tem Copa América, o Dedé foi convocado pelo Tite aí nas últimas convocações. Como é que está a sua cabeça também de fazer esse trabalho perfeito no Cruzeiro pra ser lembrado pelo Tite? Minha cabeça está normal, cara. Eu penso num jogo contra... no próximo jogo. Que vai ter no Mineirão, vestir na camisa do Cruzeiro, fazer um bom jogo, ajudar meus companheiros. Se Deus quiser sair no Cavitória, eu acho que isso quem vai me impulsionar pra chegar à seleção. O Dedé, e é importante também, você falava dessa questão da semana cheia, do trabalho com os companheiros, a turma que chegou pra se ambientar. Com vocês, claro, conhecem muito. Mas porque também, vamos dizer assim, jogos com vitórias dá confiança pra campeonatos mais difíceis. No caso, por exemplo, a Libertadores que vai bater a porta no mês de março. É por aí? Exatamente. Não desconsiderando o Campeonato Mineiro, mas a gente sabe do que é o Campeonato da Copa Libertadores. Mas nos dá uma base boa aqui, porque jogamos com jogadores muito inteligentes também, alguns jogos com muita dificuldade. Então, nos dá essa concentração, nos dá confiança pra fazer torneios, jogos com torneios mais considerados, né? Como a Libertadores e chegar também bem nos outros, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A gente percebe também uma zaga do Cruzeiro que tem você e o Léo de mais experientes. Tem o Murilo que já foi titular. Aí vem o Fabrício Bruno, que também é um jovem, mas já teve oportunidade. Só que vocês são os, vamos colocar assim, até o exemplo deles. Como que é isso pra vocês ali, da turma da defesa? Como é que vocês conversam? Pelo jeito, vocês têm um ótimo relacionamento. Isso é perceptível, Dedé? Graças a Deus. Eu acho que o tempo que a gente leva na casa aqui, que eu considero uma casa, o Cruzeiro, a gente cria uma grande amizade, né? E a gente, no futebol, ganha experiência. Eu acho que o futebol não dá essa condição de ganhar experiência e ensinar os mais novos. São pessoas, são meninos muito bons. O Fabrício Bruno, voltando aqui pro Cruzeiro. O Murilo, pra mim, já tá pronto pra qualquer tipo de jogo, obstáculo, qualquer tipo de responsabilidade. O Fabrício Bruno também pela rodagem. E tá surgindo aí o Cacá, vindo agora, amadurecendo, tá pedindo a gente também sempre o conselho. Trabalha muito forte. E a gente vai tentar ajudar essa experiência. A gente tenta passar um pouco no campo. Eu sou falador, eu chego até a ser chato em certos momentos. Porque eu tento mesmo ajudar, mas pensando no bem do próximo. E sobre o Léo, cara, eu e o Léo, por incrível que pareça, parece que a gente se conversa olhando, né? Mas a gente é entrosado, sabe o que o outro quer, mas a gente tá sempre discutindo. Eu acho que isso que nos fez uma excelente dupla no ano passado, nos faz crescer na amizade. E nos faz estar sempre tentando um ajudar o outro dentro de campo. Eu acho que essa discussão sadia, querendo ajudar, tentando dar o conselho, tentando ajustar as coisas, faz com que o companheiro te observe como um grande amigo. A gente sabe que a Libertadores para o Cruzeiro só começa em março. Até lá ainda tem muita água para passar embaixo da ponte. O Cruzeiro terá aí algumas semanas de treinamento, né? Livre. Enfim, eu gostaria de saber de você, porque no ano passado a gente viu uma confiança muito grande desse elenco do Cruzeiro. A gente sabe das coisas que aconteceram, enfim. Esse ano o Cruzeiro fez algumas contratações, perdeu o Arrascaeta, que tecnicamente é um jogador que faz muita falta. Queria que você comentasse a respeito dessas chegadas, se você considera esse grupo mais forte, mais preparado. E principalmente com o que aconteceu no ano passado, o que o Cruzeiro pode tirar de lição para entrar mais forte ainda esse ano? No ano passado foi um ano muito doido, acho que para a gente. Assim, em outros torneios que estávamos brigando, eu acho que fomos atrapalhados, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. Não é desculpa, é fato. Foram mais de 12 pontos no Campeonato Brasileiro que nos tiraram por erros graves. E na Libertadores, aquela penalidade que teve com a minha expulsão, enfim. A gente vai ganhando experiência, cara, mas só que jogar torneios cada ano muda. Eu acho que a gente tem que estar preparado para o que vai vir do torneio deste ano, esquecer o que foi passado. E tentar buscar sempre melhorar sempre as coisas que vão nos ajudar. Como você perguntou também sobre a saída do Arrascaeta, aqui no Cruzeiro sempre monta times com grandes jogadores e atrai o mercado mundial. Eu lembro do time de 2013, onde o nosso time tinha Everton Ribeiro, Goulart. Eu acho que era 100% o time visado no cenário. Chegou 2014 e aí começou a especulação de saída mesmo e 15 desmontou o time todo. Sofreu 15, 16 e 17 conseguiu reestruturar. E assim, chegou 17, ganhou, 18 ganhou, aí começa a saída. Bem parecido, mas eu acho que a atitude da diretoria do Cruzeiro já mostrou que não quer que aconteça o que aconteceu em 15 e 16 e trouxe aí os já grandes peças para repor. E o nosso time tem que esquecer. Arrascaeta é um grande amigo particular, mas hoje se tornou o nosso adversário e se for para enfrentar, a gente vai enfrentar como se fosse o nosso adversário. Mas fora de campo é um grande amigo, a gente vai torcer sempre pela felicidade dele. Mas eu acho que, de peso em peso, nosso time com o Rodriguinho não vai mudar, com o Marquinho não vai mudar tanto e com o Dodô. O Dedé, o Cruzeiro viveu esse ano já exemplos de usos de rede social de diferentes formas. Por exemplo, o Fred virou o rei dos stories, todo mundo achando engraçado, postando tudo de uma maneira leve. Inclusive, a piscininha Amor virou hit por conta de uma zoeira dele com o Egídio. Aí veio o Tiago Neves. Já ano passado viveu uma infelicidade de postagem, teve que se retratar. Esse ano, uma infelicidade maior de, sem querer, fazer alusão a uma tragédia que abateu não só Minas Gerais, como o Brasil inteiro. Queria saber a sua opinião sobre os limites de rede social. Como você, Dedé, se porta nas redes sociais? Mas o que você acha que é válido para a figura pública como você? O que não é válido? O que você faria ou não faria? Primeiro que eu já não sou muito polêmico de ficar provocando um ou outro. A ou B ou qualquer outro tipo de adversário. Eu acho que a rede social pode sim te trazer muitas coisas positivas quanto negativas. E hoje a gente espalha... A nossa imagem é muito preciosa, né? Porque não só no meio do futebol, como assistem, vêem a nossa mídia. Como criança, eu acho que a nossa imagem é muito preciosa. E fazer uma coisa que, sei lá, que influencia muita gente. Eu já tento me preservar disso, tento ver o que eu estou postando, tento observar se isso é válido ou não. Então, é por isso que eu procuro postar sempre a minha família, eu, futebol, meus amigos. Até quando eu estou bebendo a minha cerveja, eu tento postar em uma parte mais simples, assim, no começo da bebida. Para que não influencie ninguém. E é ali que aconteceu com o Thiago. Foi uma brincadeira que todo mundo sabe que o Thiago tem dessa de brincar com o adversário, de provocar. Mas eu tenho certeza que jamais ele tentou ofender. Mas todo mundo sabe que atingiu, né? Mas o Thiago é um menino muito bom. Ajudou o povo de Brumadinho. O Cruzeiro ajudou também. A gente sabe que o Thiago se arrependeu muito sobre o que ele fez em relação a Brumadinho. Porque a gente sabe que foi muito pesado, muito triste. Já tinha ocorrido essa tragédia há três anos atrás. E já tinha sido muito chocante para o nosso país. Para o país não, né? Para o mundo. E foi num momento que todo mundo estava sensibilizado com a situação. Mas o Thiago é uma pessoa boa. Tanto que sempre ajuda pessoas que precisam. Mas só que eu acho que foi um momento que ele não conseguiu pensar nisso. Foi muito rápido. Foi de imediato. Mas podem ter certeza que é um menino bom. E vai se arrepender do que ele fez. O Thiago falou, todo mundo está assistindo essa semana cheia. Os Cruzeiro vai ter... Todo mundo está assistindo essa semana cheia. Os Cruzeiro vai ter até a estreia da Libertadores. Eu te pergunto a importância de conquistar o máximo de pontos nessa sequência de jogos só no final de semana. Para vocês também chegarem mais tranquilos nessa fase que terá que dividir as intenções com a Libertadores. Para vocês já terem mais ou menos o caminho andado para conseguir as melhores posições do Mineiro na fase de classificação. Isso é importante. Eu acho que o ano passado foi um exemplo para a gente. A gente tinha tomado gols contra o Atlético na final e essa vantagem de ter o empate foi de suma importância para o título do ano passado. Então a gente tira isso como exemplo. Vamos tentar buscar o máximo de pontos para que tenhamos vantagem na fase final do Campeonato Mineiro. Mais uma. Você citou até a questão do elenco ter sido até muito mantido para essa temporada. Diferentemente do que você citou de 2015. Eu te pergunto qual o segredo para não deixar o time muito manjado com os adversários por vocês terem mantido praticamente todos os jogadores do ano passado, das duas separadas passadas? Cara, eu acho que o time não fica manjado. O time fica mais entrosado. Eu acho que o adversário acha que o time está manjado, mas a diferença que ele faz é o jogador. Chega no jogo, tem o drible, tem uma jogada assim, assim, assada. O jogador tem muita qualidade para dar o passe. Então, eu não sei se o adversário consegue manjar o nosso estilo de jogo. Mas eu acho que manter o time nos dá esse entrosamento. Nos dá liberdade também da cobrança de um atleta ou outro, porque tem mais afinidade. A gente sabe também que o jogador mais gosta. Então, como eu disse, o entrosamento ajuda mais do que o adversário de manjar o nosso time. Entendeu? O nosso time não é de manjar não, hein? Manjar é outra coisa aí. É de outro time, de outro lado. Você falou muito sobre as vantagens de ter uma semana cheia. Quais são as características e, possivelmente, as desvantagens de ter o jogo no meio da semana e ter os treinamentos mais corridos? Para você, quais são essas desvantagens? Então, cara, eu acho que quando a gente tem jogo durante a semana, a gente tem um período de repouso, que a gente faz o recovery e já tem que treinar para jogar no outro dia. Quando tem a semana cheia, a gente tem uma semana para treinar. Então, a gente consegue, durante a semana inteira, fazer uma base, discutir os erros dos jogos, também discutir as coisas positivas que fizemos. Então, nos dá essa tranquilidade. Quando a semana está cheia, não tem como discutir isso. É muito rápido. Jogo domingo, segunda-feira, a gente tenta recuperar o máximo. Para terça-feira, a gente faz um treino para jogar na quarta. Então, fica muito, muito precoce as coisas e não conseguimos ter esse privilégio. A semana cheia, jogou domingo, segunda a gente descansa, terça a gente faz um treino mais leve e continua a sequência. Como hoje, estamos fazendo dois períodos, já conseguimos fazer um grande treino de manhã e amanhã já vai ser um treino mais específico e assim vai. Então, a gente tem a semana para fazer um grande trabalho. Entendi. O Cruzeiro tem uma relação estreita com o céu, não é à toa que tem as cinco estrelas no peito. Eu queria te pedir licença para fazer uma pergunta que não tem muito a ver com futebol. Como o Dedé observa o céu, a lua? Você acha bonito, acha romântico? Qual é a fase da lua que você acha mais legal? Sei lá, vou olhar para a lua. Não sou de olhar para o céu, não, cara. Mas, tipo, eu acho bonito. Por exemplo, em Volta Redonda tem a roça lá, que é a casa do meu vô, em Santa Rita. Sempre quando eu olho para o céu está muito estrelado, a lua iluminando a nossa noite lá. E eu acho bonito. Mas não tem nada de romântico, não. Eu não sou muito romântico também. Só fazer uma pergunta para você rapidinho, Dedé. Sobre a questão, você falou de preparação física do Cruzeiro. E tem um jogador aí com 35 anos, que é o caso, o Rafinha. É um cara que se dedica muito e a gente vê que ele corre muito também durante os jogos e tal. Eu queria que você comentasse o que você vê desse atleta, desse companheiro que você tem. Dessa forma também que ele mantém. E se você também enxerga dentro de um espelho aí para essa sequência também da sua carreira. O Rafinha é um privilegiado. Difícil você ver um jogador com 35 anos parecendo que tem 25. O Rafinha eu acho que é 10 anos adiantado. Porque... Eu lembro quando eu joguei uma final da Copa do Brasil com o Rafinha. E achei que ele tinha... Perguntei se ele tinha 19 anos. Ele já tinha 28. Eu falei, o que é isso, cara? Eu fiquei, tá maluco com esse molequinho aí e tal. Molequinho é experiência e tal. Então, o Rafinha é um cara que... Dificilmente você vai ver no futebol. Porque, na característica dele, ele faz jogador de velocidade. Com 35 anos, não só o que ele corre, marca e tal. Essa disposição que vem dele. Eu acho que o jogador já tem de treinamento e tal. Mas a velocidade que ele mantém durante 300 anos que ele está no futebol. É admirável. E é um jogador muito diferenciado pela idade, pelo futebol. Está jogando no Cruzeiro. E se ele sair para qualquer outro time no Brasil, ele vai continuar no mesmo nível. Eu acho que o Rafinha vai jogar, eu acho, com 60 anos. Aí ele vai estar com 42 no futebol. Eu acho que o Rafinha vai jogar, eu acho que o Rafinha vai jogar, eu acho que o Rafinha vai jogar, eu acho que o Rafinha vai jogar. Obrigado.